O que é a ponte Santa Efigênia? Então é isso, mano, tá mó vazio aqui, velho Só que ele é mó movimentado o bagulho e chutar como? É nóis, provavelmente cinco, será que a senhora vai encontrar nóis? É, era pra vocês estarem trabalhando, hein, pai? O que vocês estão fazendo aí, vendendo marcha aí? O que vocês fazem aí, pai? É, vende aí uns produtos aí Correu, correu, não correu da câmera, pai, correu, correu Ei, pai, o que vocês estão vendendo aí, pai? Fala pra nós aí Água? É Vocês querem água, meninos? Eu quero uma, vem água pra nós aí Chegou agora, pai, não vendeu por nenhuma, viado Pô, vendeu uma agora, aí, pega aí, meninos Só na barrinha, pai? Marcha, pai, quebrado vocês são Barueri? Caralho, vocês vêm todo dia, trenzão, pá? Vender, né? Marcha, pai Qual que é a meta, pai? Vender aí pra... Todo dia tá aí Todo dia Qual foi, meninas? Cadê a carioca? Vamos lá Mano, que bicho do mato do caramba, ó Vamos aí, pai Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Vocês deixaram a menina brava, pai Você deixou a menina brava, né? Deixei nada Não tem um chá bom pra ela, tá, calma O que que ele fez, fatum? Quem? Você tá com a maior cara de bicho do mato, pô Que a gente tem que ir logo Tenta aí, pai Tenta aí, pai Pra nós ouvir Desse jeito o 25 de março se fez, entendeu, galera? Desse jeito, ó Acelerou A finada quebrada com as amigas comentou Da onde vem esses moleque picadilha Que a cada baile os menino com kit novo Pela tatuagem já viu que os quebrados é louco Os menino é ruim, os menino é chave Montou uma concessionária dentro da comunidade Se tem floca ou é bode, o importante é andar de nave Cada maloqueiro tem suas vantagens, é o que? Acelerou 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 Fala o vulgo aí, pai Biel da ZL, hein, família Tá todo no root aí, pai? Qual foi? Quanto tempo cantando, pai? Dez anos já, mano E nunca fez uma, pai? Ainda não Tenta outra, então Uma da outra Aquela da minha Não, fala uma atual, pai Sem falar de moto, carro Pum, a parada mais Mais da hora, com a frente Assim, ó Cada ação, uma reação, tudo complica E nunca mais se acerta Corriso de quem ama É te impressionar É te impressionar Melhor palavra é No. Não, não, não é que vai ser É te impressionar Não foi difícil Oh 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 Mexe que mexe sacote danada Rebola a menina desce até o chão Mas então vê que o pai tá Oh 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 Mexe que mexe sacote danada Rebola a menina Quebrada você é, pai? Eu sou da linha do Imperador, pai Imperador, quebrada MC Coyote, pai MC, eu sou o Mialzote É a JN Os caras tudo cantam aí, pai Dê a nome do meu coração Hoje acordei cedo, eu fiz a minha oração Pedindo pro papai do céu me abençoar Só de tá vivo e respirar, pra mim já tá firmão Que nessa crise várias pessoas perderam o ar Tem barulho de barriga cheia Palma, palma, todo mundo vai Esperando o Natal pra coroão, pra te contar Vou na minha luta, porque nada vai do céu não O sol não vem no final do ano, quem vai saberá E quantas vezes que é a oportunidade Enquanto as vezes bateram a porta na minha cara Quando eu queria a oportunidade pra mostrar o talento Eu só queria cantar pra mostrar pras molecada Se hoje nós estamos aqui, nós sabe de onde veio Agora os vestes da Lacoste que acompanham o pai Eu joga Juliette na face, eu fico coiotão Eu vou pôr aquela morena que senta demais Eu já deixei ciente que eu não quero relação Mas tá de meca, chapacinho, vim correr atrás Mas não queria a Mercedes, quando era buzão E se pôr pra mim tá com torto, eu vou com meus pais Porque quando eu tava no chão, me estenderam a mão Não dou a ventra aí, pai Porque quando eu tava no chão, me estenderam a mão Que é isso, pai? Que é isso, pai? Essa é na capela, certo? Só MC aqui, pai? Na capela, na capela pra ele escutar, pegar a visão Aí, na capela Só um minuto, mano, deixa ele cantar ali Salve Manaus, tamo junto É isso aí, valeu, mano Aí, na capela, certo? Vai, pai Acordei bem cedinho Pra mim, pra mim poder ir pro córre Muitos dizem ter humildade Mas é poucos que incentiva Eu tenho esperança numa melhora de vida Poder realizar o sonho da rainha Um dia eu chego lá De moeda e moedinha Um dia eu chego lá De moeda e moeda 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 Conquistar meu robôzão De moeda e moeda É o K13, caralho O K13 tá aí Tá sempre trabalhando Jesus está por mim Ele quer ir pro córre Aí, mano De moeda e moeda Conquistar meu robôzão De moeda e moeda Lançar minha nave e moeda Com o fogo, pai MCK13 Diretamente do Itaim Paulista Tá aí, pai Quebrada Aí, eu fui lá Vamos lá É isso, pai Das antigas, né Hoje eu tô bem resolvido Senhor, agradeço Mas sim eu cresci Lembra daquela jagua Que eu via passar Comprei ela pra mim Lembra daquela mansão De patrão Que eu tanto te prometi Eu já pude conquistar E a senhora Reside hoje Baruí E lembra dos foco Não tem como esquecer Tinha nem dinheiro Do busão pra ficar o trampo E hoje nós não anda mais a pé Lembra dos foco Não tem como esquecer Pra comer na janela Eu vendi o almoço Eu caí e me levando Eu sempre tive fé Meu Deus Ventura nas feridas Noites mal dormidas Mudou nessas vidas É fruto do corre também Luta por tudo aquilo que eu conquistei M.C.T.G. Pai, tamo junto M.C. Carranca original Uma só Daquele jeito Sobe o logo Toguro pra todo mundo Toda rapaziada Que deu oportunidade Pro Arnaldo é 25 M.C. Carranca novamente E aí família Daquele jeito Assim ó Baile funk Pra ser bom Tem que ter a mulherada Na minha quebrada Mulher sem calcinha Não paga Completando com sandão E é solteira Hoje eu vou blindar Na cama com ela Depois que a bolada acabar Baile funk Pra ser bom Tem que ter a mulherada Na minha quebrada Mulher sem calcinha Não paga Completando com sandão E é solteira Hoje eu vou blindar Na cama com ela Depois que a bolada acabar Que no baile do Pantanal As mina é sensacional Tem uns paredão Que é fora do normal Os moleque tão forte Tão gastando legal Ela batendo A bola no chão E subindo sarrando no pau Ela batendo Cabunda no chão E subindo sarrando no pau Que é carro novo E moto nova Não impede o que é meu A fé tem que ser em Deus Corre atrás do seu Que eu vou atrás do meu Que é carro novo E moto nova Não impede o que é meu A fé tem que ser em Deus Corre atrás do seu Que eu vou atrás do meu Com o som Estralete na Ferrari Roco barulhenta Da minha Ducati A tipa é nós Que eu vou atrás do meu Que eu vou atrás do meu Já que a gravação E o bagulho é sentimento Vou desse jeito assim Toca pai Nem morta na hora Toca pai Nem morta na hora Salve salve Sete do coiatão Aguarde Sete do coiatão Hoje eu quero chutar o balde Eu vou ligar nos meus parça Porque mais tarde vai rolar furtuso Casa de piscina liberada Deixa ela dançar pelada Daquele jeitão que xinga os vagabundo Deixa que os drink é de graça E tem umas gramas do borracho Só não fica brisado E querer fumar tudo Porque mais tarde na minha casa É social de quebrado E hoje com o coiote vai rolar furtuso É E hoje com o coiote vai rolar furtuso Vai É que o coiote acionou E a piscina tá lotada E todas elas jogam pros meus chaps Vem rebolando O seu popô jogando na brisa da bala Uma bandida desce Hoje eu amassar É que o coiote acionou E a piscina tá lotada E todas elas jogam pros meus chaps Vem rebolando O seu popô jogando na brisa da bala Uma bandida desce Hoje eu amassar Aê Aê Homenagem ao MC Cap aí Tem esse carroca lá no contato Aê Gerardo, toca a bola, rapaz Passa 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 a bola, rapaz Desculpa, mas não dá Chora em um leite De amado Sofre no presente Por causa do passado Que eu tô mudando Eu sou diferenciado Sempre me lembrou Quando eu era quase lado Falei que ia girar Que eu morria da volta Viu da minha tristeza Chora na minha vitória Tá vendo a gata ali Que ela tá me estirando Deixa eu partir Porque eu tenho outro plano Deixa eu conseguir Porque eu tenho outro plano Tô moça Não quero saber de ti Carota Desculpa que eu não tô afim Tá louca Não rola Eu não quero mais Agora eu percebi Chochota Vem chochota Vai É fio lá na minha quebrada Só bolando umas ideias com os parça Nós vem da favela Daqueles beck e daquelas viela Nós não é rebaixado Nós veio de onde os homens bons Foi adaptado Que corre pelo certo E vê de longe quem é atrasalado Eles não se contentam De ver nós da favela Roubando uma cena Aquele derrochado Pelo menos emoção Hoje tá cada viando Foi da prata No ouro Que evoluiu O seu ventre Evolui o moço Dá gosto pra coroar Não quero viver na tristeza Qualquer Mas vamos Com os amigos lá Essa cidade Nós já acertou Do baralho Nós não tá com os fracos Mas é os fortes Que tá com o bolso forrado Hoje em dia Nossa nave Tem até Um teto solar E é fumaça Pro ar Pro ar Hoje em dia Nossa nave Tem até 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 Sou mais um Cria da favela Um dia Pôde entender Que essa é Uma batalha Luta pra sobreviver Mas eu sei que nessa vida Meu mano Eu não vou desistir Porque meu Deus Lá no céu Ele me ensinou A sorrir Agora a cidade De pra fé Bem Ódio no coração Brancado na mão da justiça Desprezado Sofrendo pressão Sicionário aqui dentro Fala que não é ninguém Deixa nós só de coruja Sentado no chão gelado também Mas a mente daquele menor Que hoje só tem maldade Querendo virar a casa Pra pegar esses covades No dia da sua audiência Pra serpensa logo bem A medida de internação A pena mais um internado também Foi dentro de uma whip São vários menores Na primária Rapaz de vacilão De acordo com os crescores Covarde que bate de frente Relato o ser não somente A vida relator Pra mim é um pedaço De papel Onde eu me encontro Caso de a justiça do homem Ela é válido Você pode ter Certeza notícia de Deus Ela é divina Ela sim é verdadeira Os moleque da hora Que bate de frente Que é contra a opressão Só vivem na favela Agrajaú Peixado E aí pai, o que você faz da vida? Papo reto, irmão O bagulho tá ligado Mas era do crime Hoje nós estamos tentando Viver a vida aí na rua Juntamente com os parceiros aí, mano E essa música Tinha a ver com sua vida, pai? Essa daí foi o Fina Febem, velho Fina Febem 2013, mano Essa música aí, mano Meu mesmo Papo reto Eu nem briso muito mais Quando eu era criança Meu vulgo era MC Aí o crime Infelizmente tinha tomado de conta Hoje estou tentando Ganhar a vida de outra forma Sempre quis ter mesmo um espaço De trombar vocês mesmo Sabe pra quê? Só pra dar um espaço Mesmo juntamente Pro meu irmão Que o moleque tem um dom Tá ligado, mano? Ele mandou essa daqui Esses dias daqui Eu aprendi com ele, ó Morena bela Dama da favela Minha princesa cinderela Na brisa do verde Na pura calma Oi, amor Fazer amor com ela É que é várias sessão de skunk É do fogo Entrando na frente Como diz o homem Não dá uma boa viagem Para os viajantes Nessa vida eu já vi de tudo Já vi cego discutir com o mundo Discutindo com a brisa Mas boa se é do prensado Ou do borrachudo O ceguinho falou que viu bicho Já o surdo falou que viu voz Aproveitando que a noite tá bela Vamo volar o traço Tchau Tchau Só quem gosta vai compartilhar Aproveitando que a noite tá bela Vamo fumar Tchau 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 Vem assim na humildade Vem na palma da mão assim Pera aí parceiro, manda uma brava aqui Se algum DJ Se algum DJ, algum parceiro Vem a oportunidade de algum de nós aqui da rua O DJ tá dando a oportunidade Tá gravando o nosso sonho É uma música Estamos direto aqui na 25 Vem assim Segura, DEL Vem assim Aperta o play e solta o som Cuta sem moderação As novinha enlouquece com o pancadão dos paredão Aperta o play e solta o som Pantanal, o fervo é bom As novinha de bola com o pancadão dos paredão De shortinho Só essa peca gosta de mexer A peca sacote A perereca, brincadeira A peca é de juí, peruca, tcheca Desce, sobe, então Estrela, estrega, calopando, tu é quebra Com o chatinho agressivo que paga A tua direca desce, sobe, então Estrega, calopando, tu é quebra No baile do pão, vou que amassar a latacateca É isso, pai, é isso, pai Só na capela, só na capela Só na capela, só na capela Só na capela, só na capela Vai, vai, vai Vai, 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 vai 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 Porque o peixe já pesquei A onça já gastei Agora eu vou virar O nego é pra guardar Tô lobo cheio de cume No barro eu pagato o mar Tô pagando duzento pra relaxe Mamar Tô lobo cheio de cume Filatando no jaguar Tô pagando duzento só lá É tico-tico, tico-tico no fubá É tico-tico, tico-tico no fubá Eu sou micro, peixão, saí louco ao Guará No baile da vinte e cinco, porque eu é que te estourar No baile da Marconi, quem tá com o Guilherme é Guéba Hoje na Marconi, vai jogar, vai falar É vingar, é piranha, hoje é bailão de baile É isso aí, rapaziada, tamo junto? É a última, rapaz, é a última É a última, é a última É a última, é a última Vai 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 Isso já tá demais Você ia sentir na pele se fosse seus pais Século XXI, chega de preconceito O preto e o branco no Brasil tem os mesmos direitos Não é o tom da pele que te faz um suspeito E a polícia na favela opina um jovem negro E nós já tá cansado de tanta hipocresia A TV tá manipulando as nossas famílias Sem falar da casa do crime que fica em Brasília Onde eles opam milhões e não mostram a mitra E tem vários aí que é pilantra e safado Num fusão ou no trem, cede as mulheres e não pro trabalho É justiça com a mão que não dá pra aturar E quem presencia essa cena tem que amassar Cuidado com a língua, é o chicote do corpo Tem saudadez antes de falar da vida dos outros Respeito é pra quem tem, educação também E as criancinhas aprendem, não desmerecem ninguém É o Andra, que o Gá, é o Gá e o Mandrake Uma visão no avião passa para as comunidades Pra vocês acordarem antes que seja tarde E se apegar com Deus, que é a felicidade É o Gá e o Mandrake É isso aí, rapaziada, sete da vinte e cinco Bora, bora, rapaziada Bora, rapaziada, dona vai ficar aí É o sete da vinte e cinco, corre, rapaziada Eu, hein? Eu não sou assim, carinhosinha Manda coraçãozinho Ai, arranjo um lugar pra gente ficar E se manda a bomba Qual foi? Tem algum lugar aí pra ficar? Pô, tem algum? Tem como? Ai, mamãe, não dá pra gente ficar junto Coração De onde eu fui te achar, hein? Quê? De onde você foi me achar? Quantos golpes você deu na vida? Golpe? É Muitos? Ficando em vermelha Ah, golpe não gostou Eu sou transparente Não tem como eu ficar fingindo uma coisa que eu não sou Aham Eu só cabe pros outros, só isso Eu só golpe, eu uso, iludir os outros, falando Ai, te quero e não quero Eu não quero e não quero Ou eu quero e fingi que também não quero O que você acha dessa menina? Eu achei ela linda Não fala, gente, senão ela vai ficar toda se achando aí Eu já sabia E compraram a fantasia? Comprou a fantasia do quê? Não, porque se eu te botar Ah, surpresa Surpresa, pô E o cremozinho, cadê? Não responde, sabe por quê? Porque me tirou pra emocionada com essa merda, essa mensagem que você mandou Já me tirou pra louca Fala, tá fácil, tá sempre É, tá fácil Tipo assim, conseguiu Eu tô dando de difícil, você vai lá e dança dessa Ele pronto, consegui Tá boa E aí, tão gastando tudo aí? Pedras, limpeza Eu preciso comprar um... Olha o tamanho Preciso comprar um... Um sal grosso do grosso, né? Não faço Mas eu comprei alguns enfeites pra Mansão Maromba Nunca tinha comprado enfeite, nunca Tipo, sempre da adesivo É... Sempre coisas... É... Arte na... Arte na... Arte na parede Mas agora eu comprei algumas coisas aqui Eu vou pedir ajuda das meninas O que você tá comprando aí? Tudo Vem cá pra tu ver o negócio que eu comprei pra Mansão Você vai me ajudar pra arrumar hoje Hoje é sua obrigação arrumar isso aqui Olha o tanto de coisa que eu comprei Pegou o gato Peguei o gato Porra, eu ia comprar o bagulho egípcio lá, mano Comprei o índio também, olha ali Lindo demais Eu ia botar uma de lá no seu Ah, problema seu Ih, eu virei designer? É Aí, eu comprei o faraó Ih, já quebrou o faraó, rapaz Não, esse aqui é o Rodrigo Bota esse aqui na sala Na sala? E o gato? O gato na sala também Gato na sala Comprei essas máscaras aqui As máscaras eu posso botar no corredor Comprei uma mulher africana Olha, a gente tem visto esse palito aí Ih, olha o gato Gatão 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 Obrigado.